Salve rapaziada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje a gente vai começar um pouco sobre as hashtags meus amigos Bom pessoal, eu tava assistindo a live do meu lado David esses dias no Instagram Então o seguidor dele fez uma pergunta pra ele em relação a hashtag Ele me perguntou pro meu assim Quanto as hashtags eu devo usar nas minhas publicações no Instagram Então o meu respondeu assim Usa no máximo 5 hashtags Não precisa usar muita hashtag Porque senão você vai confundir o algoritmo do Instagram Então usa umas 5 Porém 5 hashtags totalmente segmentadas 5 hashtags bem segmentadas relacionadas a sua publicação Então quando eu disse isso Então veio uma sacada na minha cabeça Uma sacada de hashtag E eu quero compartilhar com vocês aí Essa sacada de hashtag Que realmente Pensando pelo lado que eu já falou Realmente galera É muito melhor você colocar 5 hashtags Do que você colocar 3 E totalmente desorganizado Então coloca 5 hashtags Em suas publicações No máximo 7 por aí Coloca pelo menos assim Coloca pelo menos assim com a hashtag E aí meus amigos Não é uma obrigação Tipo é obrigatório você fazer isso Não Eu apenas estou falando O que eu pedi com ela Na live dele Certo? Sobre essa sacada das hashtags Tipo usa menos hashtag Porém totalmente segmentada E isso vai ajudar O algoritmo do Instagram Entender mais o seu post Entender mais a sua publicação E assim ele vai chegar Para as pessoas certas Bom galera eu vou mostrar para vocês aqui então Como vocês podem estar fazendo Para colocar 5 hashtags Aqui em seu post 5 hashtags Que estejam bem segmentadas Bem direto ao ponto Conforme a sua postagem E é muito interessante Que vocês no reciclo Recebem também Beleza? Então vai Então a gente vai fazer assim Vamos compartilhar aqui um post Ó no caso Esse post aqui ó Tá vendo? Ó meiancia Suco de meiancia Tá vendo? Então vamos compartilhar aqui E a gente coloca assim ó Deixa eu ver aqui Curte aí Colocar assim ó Curte aí E aí você compartilha Bom galera Então compartilhamos aqui Agora vou mostrar para vocês aí As hashtags Beleza? Que vocês podem estar colocando Por exemplo Então Como você vai colocar só 5 Ou 6 No máximo 7 Ou 8 Beleza? Bom vamos considerar que você vai colocar Apenas 5 tags aí Em seus posts Então você vai colocar As 5 tags mais segmentadas Que você encontrar Relacionado ao seu post Entendeu? Bom Então Vamos lá meus amigos Esse post É Logo de cara Você já vê muitas Melancias Então se for aqui O bot Recebe Melancia Pronto Pronto Beleza? Esse post Também fala sobre Suco de melancia Tá vendo? Então você vai vir aqui Então você vai vir aqui Na série Eu vou colocar aqui ó Suco Opa Suco De Melancia Pronto Segundo 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 Melancia Melancia Suco de melancia Beleza? Agora vou colocar mais uma Receba aqui Bom Melancia É saudável Certo? Então vou colocar aqui Saudável Saudável Suco de melancia Agora vou colocar mais duas Pessoal Bom É Deixa eu ver Bom Sua Melancia É vermelha Certo? Deixa eu colocar aqui ó Vermelha Vermelha Eu vou colocar vermelha Vermelha Agora mais uma Mais uma Tag Relacionadora Essa imagem Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar aqui ó Melancia Nocia Deixa eu ver se tá aqui Melancia Aqui ó Eu já tenho aí ó Vou colocar assim mesmo Melancia Docia Tá vendo? Então ó Já colocamos aqui a Hashtag Aí você compartilha Vamos pegar ela Já estamos aqui ó Com a Hashtag Tá vendo? Compartilha aqui também No meu Stories Compartilha Então aqui ó Colocamos aqui a Hashtag As 5 hashtag As 5 hashtag Mais segmentadas aí Relacionado A esse post Beleza? Então Colocamos aqui ó Colocamos aqui ó Colocamos aqui ó Melancias Suco de melancia Suco de melancia Saudável Vermelha Melancia Doce Então galera É isso aí mano É isso aí que você pode fazer Beleza? Você vai colocar 5 hashtag só? Coloca 5 hashtag Porém As hashtags Mais segmentadas Que você encontrar Relacionado Ao seu post E assim você vai Com certeza O Instagram vai Entender melhor A sua postagem Vai entender melhor A sua estratégia E vai alcançar E vai fazer com que você alcance Mais pessoas aí Porque ele vai Mostrar pra mais pessoas Beleza? Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Pra você me acompanhar Todos os dias Também me segue lá no Instagram Pra você me acompanhar Lá no Instagram também E também galera Se você já não é meu aluno Do meu treinamento Rico com o Instagram Clica no primeiro Que é mais desse vídeo Faça a sua inscrição Para um treinamento Completo e atualizado Rico com o Instagram Tamo junto Sucesso Te ver nosso lado É nóis Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau